Música O professor e historiador Cláudio Kinerin palestrou sobre a importância do negro na formação da identidade gauchesca. O evento ocorreu dentro da Semana da Consciência Negra. Houve um período de apagamento ou invisibilidade da história e da cultura do negro no Rio Grande do Sul. Agora nós estamos em um momento de resgate, digamos assim, de recuperação. A nossa pesquisa trabalha justamente isso. Trabalha a contribuição dos negros na musicalidade regional gaúcha, seja a contribuição dos negros na culinária ou na gastronomia regional do Rio Grande do Sul e a contribuição do negro para esse linguajar, para essa forma de falar do gaúcho. Música Cláudio Kinerin ainda ressaltou que tão importante quanto o 20 de novembro no Rio Grande do Sul é também o 14 de novembro, data que faz referência ao ataque das tropas imperiais ao acampamento Farroupilha, que acabou ocasionando a morte de inúmeros negros. Você sabe que aqui no Rio Grande do Sul, além do 20 de novembro, que foi a morte do grande líder Zumbi dos Palmares, aqui nós estamos começando a trabalhar também o 14 de novembro, na abertura da Semana da Consciência Negra. O que aconteceu em 14 de novembro? Aconteceu no final da Guerra Farroupilha, em 1844, o massacre dos lanceiros negros. Então a gente aproveita esse episódio da história da Guerra Farroupilha e traz para o presente. Dentro dos assuntos abordados, Kinerin ainda ressaltou sobre a miscigenação da cultura gaúcha. As culturas não são puras, as culturas são híbridas, são misturas, nenhuma cultura é pura. Muito menos a cultura regional do Rio Grande do Sul e muito menos as culturas e as identidades do povo negro. Até mesmo que eles vieram de várias partes da África, de vários grupos linguísticos com diversas culturas e construíram aqui no Brasil, na América e no Rio Grande do Sul especificamente, muitas sínteses, muitas trocas, muitos intercâmbios, construindo os seus espaços de memória, de cultura e de identidade, mas contribuíram muito, mas muito mesmo com a construção da cultura e da identidade gaúcha ou gauchesca do Rio Grande do Sul.